Olá, eu sou Ana Carolina, acadêmica da sexta fase do curso de Pedagogia do Centro de Educação à Distância, CEAD, e bolsista de Iniciação Científica vinculada ao Laboratório Cultura Escolar, História e Tempo Presente, sob a orientação do professor Norberto Dalladino. Este ensaio é intitulado Representações do Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, no período de 1957 a 1969, e tem como objetivo esmiuçar as diferentes representações do Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, tomando como base três textos de autoras que deram visibilidade às experiências pedagógicas renovadoras que aconteceram durante o período de funcionamento do colégio. Como metodologia, esse estudo utilizou da pesquisa bibliográfica para identificar e selecionar os textos trabalhados. O referencial teórico foi embasado pelo autor Roger Chartier, que conceitua a representação através da presentificação do ausente, que é sempre construído a partir de indivíduos e de seus grupos sociais. Como fontes foram escolhidos três textos, apresentados em ordem cronológica de publicação. São eles, o Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, da autora Miriam Jorge Vardi. O outro, o Colégio de Aplicação da USP, anos 50 e 60, das autoras Maria de Luz Janotti e Maria Cecília de Souza. E o último, a comemoração das vanguardas pedagógicas do ensino secundário paulista, da década de 1960, Reconstruir o passado para moldar o futuro, da autora Natália Frizo Almeida. A justificativa para esse estudo é que a sua narrativa faz parte da história da educação no âmbito da renovação pedagógica, visto que, nesse caso, que em 1962, o Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo deu início às classes secundárias experimentais. No primeiro texto, o texto da autora Miriam Vardi, ela apresenta a história do Colégio de Aplicação da USP em três momentos históricos bem delineados e, assim, consegue detalhar cada um desses períodos, pontuando seu desenvolvimento e as dificuldades enfrentadas em cada um deles. Miriam acredita que o Colégio não se guia, não atendia o ideal da escola pública, que era a escola pública para todos e que, devido aos altos custos de implementação, além de outros fatores técnicos, a crise interna pela disputa de poder político e administrativo acabou levando o fim da experiência. Já o texto de Janotti e Souza traz as memórias de ex-alunos e ex-professores do Colégio e a contextualização gira em torno das renovações pedagógicas que foram decisivas para o desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos que passaram pelo Colégio. No ideário de todos os envolvidos, foi uma experiência totalmente positiva e enriquecedora, que teve seu fim determinado pela polarização das ideias entre os defensores da qualidade versus os defensores da quantidade, juntamente também com ideias equivocadas de democracia que circulavam no período da ditadura militar, na época, e que culminaram também com o fim das atividades do colégio. No último texto de Natália Frizo, a autora analisa e compara os motivos das comemorações e rememorações de projetos de ensino renovadores de três colégios paulistas e, entre eles, o Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo. E, na sua compreensão, ela conclui que essas comemorações dão visibilidade apenas aos fatos positivos dessas experiências, deixando de lado as contradições e os embates existentes. Sendo assim, esse estudo conclui que, de fato, o Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo marcou o contexto de renovação pedagógica da época e sua experiência foi, sim, realmente muito significativa para aqueles que lá estudaram e trabalharam. Outro aspecto que ficou muito visível nos estudos foi o contexto histórico da ditadura militar vivido naquela época, que foi coadjuvante para a crise de ideologias políticas e por disputas de poder que ocorreram internamente dentro do Colégio de Aplicação e culminaram com o seu fim. Concluímos ainda que o estudo deixa aberto a necessidade de compreender com mais clareza e profundidade todos os vieses de práticas de renovação pedagógicas vivenciados dentro do Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo. Fiquem aqui os meus agradecimentos. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.